A gente começa a edição de hoje do Balanço Geral com imagens impressionantes. Tá vendo aí? Cara, o coração da gente corta, né? Desculpa, até soltei um cara aqui, né? Não pode ficar falando gíria na televisão. O coração da gente corta. Isso é Catuji, gente, olha. É a cidade de Catuji, olha. Aí, ó. Isso no Vale do Mucuri, né? Há apenas 70 quilômetros de Teoflotone. A cidade amanheceu praticamente, olha essa imagem, gente, que trem chocante. Olha essa imagem, olha essa imagem. Olha, a cidade amanheceu praticamente debaixo d'água depois da forte chuva dessa noite. A água invadiu casas e deixou um rastro de muita lama, né? Deixa eu chamar o Fantônio Peço aqui. Essa cidade querida de Catuji, né? O Fantônio tem mais informações. O Fantônio, a gente vê as imagens, é de cortar o coração, meu amigo. Bom dia pra você. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, essas imagens não são diferentes daquelas que a gente vem mostrando desde o final do ano passado, mês de janeiro, fevereiro entrou, a mesma situação. É aquela previsão de chuva que foi feita no final do ano passado, de que o ano começaria com pancadas de chuva muito fortes, com rajadas de vento. E o detalhe, Nicomédias, é que às vezes essas pancadas de chuva vêm localizadas. E aí o volume de água da chuva é muito acima da capacidade de escoamento. Os córregos, rios transbordam e aí a inundação é inevitável. Foi o que aconteceu em Catuji. Eu conversei com o Tenente Paulo Viana, que é o comandante do policiamento na cidade. Ele está na cidade de Catuji fazendo os levantamentos junto com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, a CompDEC. A informação inicial é de que não foram registrados vítimas, isso é muito importante, sem vítimas. Mas danos materiais, sim, estão sendo contabilizados. A informação é de que pelo menos 40 pessoas foram atingidas. Elas são desalojadas no momento, na condição de desalojadas. Mas esse número não é um número fechado. É uma avaliação preliminar, porque as equipes da Polícia Militar e da Defesa Civil do município somente fecharam essa conta no final do dia de hoje para saber qual é realmente ou quantas pessoas realmente estão desalojadas. Em princípio, elas foram deslocadas para a casa de parentes e amigos, mas a Defesa Civil vai contabilizar. Inclusive, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil também monitora. Conversei hoje cedo com o comandante da Polícia Militar, Edu Alflotone, Tenente-Coronel Weldon Campos, que também monitora essa situação de Caturgi. E ele me disse que todo esforço está sendo feito para amparar a população no que for necessário. Mas temos que aguardar, Nicomédias, a contabilidade dos desalojados e também essa questão dos prejuízos. Esta aqui é a nossa solidariedade a toda a população de Caturgi, um povo que sempre nos acolhe com essa audiência excelente do Balan Geral. E a gente presta a nossa solidariedade. E claro, desde já, a gente continua à disposição, o Jornalista TV Leste, não só para divulgar do ponto de vista da tragédia, mas divulgar também com o vieste e buscar a reconstrução da cidade, ajudando todos os moradores. Eu sei que normalmente, a partir disso aí, surge decreto de calamidade, decreto de situação de emergência, e tudo isso vai facilitar a chegada de recursos e a administração desse recurso para o quanto antes tudo ser reconstruído. Mas é muito triste ver essa imagem. Mas como você pontuou, né, Fantônia? É uma realidade de muitas cidades aqui da nossa região, da nossa área de cobertura, que temos falado já desde aí o final de dezembro de 2023. Nosso abraço a Caturgi.